E agora uma matéria especial sobre gostos musicais No carrinho de CDs, o ritmo musical que ganhou o gosto do povo é o mais pedido Os pessoal procura mais forró, brega, pagode, axé O vendedor dá uma palinha da música a sensação do momento De canta o trechinho de uma música que as pessoas procuram muito hoje As aviões aquela chupa, chupa, chupa que é de uva No centro da cidade, bastou dar uma volta e não demoramos muito para ouvir as músicas No cenário musical, surgem novas bandas que estão conhecí-lo a todo momento Umas com os nomes mais ousados A gatinha é manhosa, a calcinha é preta, a saia é rodada Os grupos e as dançarinas chamam a atenção de uma multidão de ouvintes Mas também há quem não goste do ritmo A empresária prefere as músicas dos famosos compositores da busca brasileira Olha, a MPB é o que eu mais gosto, né? Porque elas realmente são representativas na cultura do nosso país, né? Essas músicas mais populares de hoje em dia, não Olha, para eu curtir mesmo, gostar, para eu aproveitar sentimentos, eu gosto mais do MPB Canta o trechinho de alguma música da MPB que você goste muito É preciso saber viver, saber viver Para os professores do Departamento de Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina Grande O ritmo caiu no gosto popular por um simples motivo O som Mas criticam Essa música de peça no quadrado, ela tem um ritmo bom, como tem o baião, o samba, né? Quer dizer, tem um ritmo interessante, né? Mas só o ritmo Então, as pessoas, como não tem uma percepção falha de música Elas só percebem o ritmo Que é uma coisa corporal, uma coisa física, né? Onde as pessoas poderiam, né? Ter um contato com a música E passar a conhecer a nossa música regional A nossa música brasileira Até a criançada, que entende pouco de música, tem uma opinião Eu gosto das músicas da Xuxa E eu não gosto das músicas de Chupa, de Uva e do Creu Eu não gosto da música Creu Porque, assim, tem letras, assim, sujas E o que você gosta? Assim, de música da Xuxa, de Aliana, dessas coisas A sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva A sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva E aí